Ela é americana da América do Sul Ela é americana da América do Sul Esse aqui é Marcos, é uma pessoa de parabéns Ah, é, faz parte da cultura do estado do Ceará O nosso nome faz Ele é a história desse estado Inclusive, foi o homem que trouxe aqui No Ceará, e daqui nós espalhamos essa cultura Não era só eu, era o Tato, era o Alívio Era José Orlando, era Eliane Vem comprar paixão de todo mundo Vem comprar paixão também do Donatis Ela é genial Olha família, hoje eu tenho um presente todo especial pra você Fazia muito tempo que eu estava esperando Pra dar esse presente pra família cearense Pra família brasileira Chegou a hora Eu estou aqui com o rei da lambada Beto Barbosa Ele foi influenciador de uma geração Com ritmo lambada No Brasil e no mundo E pra vocês, com muita satisfação Eu trago aqui no palco do show do Tato Júnior O amigo Beto Barbosa Grande astro, grande cantor Vem pra cá Beto Barbosa Vem pra cá, Beto Barbosa Vem vindo Vem vindo Por uma mulher Quando o homem sonha Faz tudo o que ela quer Quando a gente sai dançando É quebrando pela pista Já me sinto com você Uma pedra de ametista Você tem a boca linda É fofinha de cereja O teu corpo é cordilheira O teu corpo é quebradeira Eu queria estar contigo Todo dia Na baileira Dançando com você Arriba É quebra Me chama pra dançar com você Arriba É quebra Me chama pra dançar com você Louca Louquita Tua boca de cereja é tão bonita Louca Louquita Você já faz parte da minha vida Louca Louquita Tua boca de cereja é tão bonita Louca Louquita Você já faz parte da minha vida É minha baileira É quebra Joga quebra Joga o balanço nele Ja Joga entrar é tão bonita É quebra Me chama pra dançar com você Muita Chega É quebra Me chama pra dançar com você Eu que Micheli É louca Louca Louquita, tua boca de cereja é tão bonita Louca, louquita, você já faz parte da minha vida Louca, louquita, tua boca de cereja é tão bonita Louca, louquita, você já faz parte da minha vida Beto Barbosa Boa manhã, é Beto Barbosa, joga o balanço dele Aí, Beto Barbosa, o rei da lambada, que satisfação Receber você aqui no nosso programa, Beto Barbosa Vamos mais pra cá um pouquinho, Beto Barbosa Veio de Belém com quantos anos mais ou menos, lembra a cidade que você veio pra Fortaleza, Beto Barbosa? Comecei a cantar, na verdade, em 1970, brincando, né? Olha aí, em Belém do Pará Brincamos de fazer uma dupla lá em Belém do Pará, chamada a dupla Ari e Beto É o Ari, mas é o irmão do Carlos Santos, do cantor, que hoje em dia é o grande empresário lá em Belém, cantou também É, aí veio ele que meteu na minha cabeça de gravar um disco Mas eu não gostava disso, eu disse, rapaz, não, meu lance é eu quero ser empresário Seus pais são empresários? Isso, a minha família é dono de lojas Eu digo, não, meu esquema é esse Mas ficou aí Nós fizemos uma dupla Enquanto um cantava, o outro pedia desculpa Porque era muito ruim, Bolsonaro Era ruim demais Você chegou aqui no Ceará Você é muito visionário Você mangiou logo que aqui tinha um futuro, Ceará Pra música, pra você ganhar dinheiro, se tornar conhecido Indo aqui, fazendo, estourando aqui no Ceará Pra ir pra São Paulo, para o sul do país, não foi isso? Você, como muito inteligente, visionário, você viu logo que aqui que estava o sucesso O seu sucesso ia dar certo aqui no Ceará Eu vi que as pessoas, os cearenses, o povo cearense Ele dava muito valor pra dança, gostava de dançar E a minha música, quando eu cheguei aqui, eles não chamavam de lambada Era forró mesmo, vamos pro forró Vamos lá pro forró do Beto Barbosa, era tudo forró Então, quando eu vi todo esse movimento Cheguei a cantar com o Luiz Gonzaga O Dominguinho, o Zé Barramalho e tudo Eu vendo aquele movimento todo E eu disse, pô, esse pessoal aí está muito feito na vida já Eu preciso chegar Eu preciso chegar mostrando alguma coisa Se eu for fazer a mesma coisa que eles fazem Eu não vou aparecer Eu tenho que fazer diferente Aí eu comecei a convidar as pessoas que dançavam na frente do show Pro cima do palco Os melhores casais que eu via dançando, eu chamava pro palco pra dançar Deixa eu perguntar pra você Você criou até a sua roupa, o seu estilo de se vestir O Cabeto, um dos maiores estilistas aqui do Ceará Foi seu estilista na época Fazia suas roupas, roupas bonitas, os braços diferenciados Aí você também criou, assim, esse negócio de botar bailarins no palco Foi uma roupa diferenciada que você criou O seu balanço, a sua dança, entendeu? Porque aqui tinha Tato Júnior, tinha José Orlando, tinha Lipe Martins Mas fazendo shows normais Aí você, em cima, você visionário, você criou uma dança Que só você sabe fazer essa dança Esse balanço gostoso que você tem Eu acho que isso já o paraense tem isso, né? No sangue E você botou em prática tudo isso A dança, o modo de vestir diferenciado Tudo isso você... Você tem consciência que você revolucionou, assim, em termos de... Tendenceu uma geração de jovens na época? Sim, porque, veja só Hoje, o nosso Brasil, do jeito que nós estamos Nós precisamos dar mais atenção aos guetos, às favelas, né? Quantas pessoas se perderam na vida por falta de uma oportunidade Então, eu tive oportunidade Mas quantas pessoas na favela que têm talento e não conseguem Eu tive essa sorte, né? O meu pai era pobre, era um taxista E a minha mãe era rica, o meu avô era rico Então, eu conhecia os dois lados A riqueza e a pobreza do mundo Então, eu via que, naquele momento lá da pobreza Tinha muitos amigos meus que precisavam de talento E eu sentia a necessidade de cada um O que é que eu aprendi nos guetos? Eu aprendi a dançar Eu aprendi a jogar de bola, de peteca, de pinapipa, papagaio Aquele garoto de rua, né? Entendi Aquele menino E a gente vai aprendendo tanta coisa E você vai trazendo isso para a tua atualidade Para a profissão também, né, Beto? Juntei a minha experiência Juntei a minha experiência de empresário da minha família Juntei a minha visão, a minha forma de dançar Falando a linguagem popular das pessoas Da minha época que moravam aí nas favelas do Brasil E eu trouxe aquela minha linguagem Trazendo os bailarinos Criei emprego Gerei empregos Academias Academias se montaram Se formaram E foi esse movimento grande de dança Que revolucionou Foi uma coisa Foi uma coisa linda não É uma coisa linda O que você lançou no Brasil No mundo Geramos emprego até hoje, né? Gerou até hoje Gera empregos Deixa eu lhe perguntar Qual foi a sua maior dificuldade Quando você chegou aqui no Ceará Em 84, 85 Você era um garoto novo Eu me lembro que você chegou Eu me lembro de tudo Você chegou de calça jeans É uma camisinha branca Tipo essa aqui, mas era branca E um tênis azul Você usava muito esse tipo de camisa branca All Star É, exatamente E às vezes eu saia com você Para a gente Eu usava aquelas calças jeans Com All Star Que naquela época Você usava muito All Star E um blazer que eu comprei ali Aqui no centro de Fortaleza Pronto Comprei um blazer Até hoje eu não esqueço Era um blazer Deixa eu perguntar O que é que representa Para você a pessoa do Porcidônio Peixoto Como foi a sua vida Aqui no Ceará Quando você chegou E o que é que representa O Porcidônio Peixoto O que representou O Porcidônio Peixoto Na sua vida Como empresário Foi bom o Porcidônio Peixoto Na sua vida Claro que foi Lógico Foi quem deu um impulso Na sua carreira O Porcidônio Ele revolucionou O Estado do Pará O Porcidônio Ele faz parte Da cultura do Estado do Ceará Ele faz parte Porque ele lançou Não sou Beto Barbosa Ele lançou Alípio Martins Ele lançou Nonato do Cavaquinho Tato Junho Ivan Petra Muitos Eliane Zé Orlando Eliane Ele comprava Show de todos os artistas E ele foi fazendo a seleção Os bons Ele ia para cima Faturando Me botava para fazer Dez shows no final de semana Eu disse Mas como é que eu vou fazer Dez shows no final de semana Não Você só canta Dez minutos aqui Dez ali Dez ali Mas só que ele Ele botava um show aqui O outro A não sei quantos quilômetros De distância Para chegar Eu sei que teve um show Que marcou Que eu cheguei no último show Às seis da manhã Às seis da manhã Quando eu cheguei O dono da casa Do proprietário Estava trepado no muro E o povo querendo dar nele No cara Mata, mata o cara E eles achavam Que o artista Não ia mais chegar Quando o Poço Donde Chegou com o Beto Barbosa Atrás Oh meu irmão Graças a Deus Eu nunca mais compro O seu show Oh Poço Donde O Peixoto Nós estamos aqui Beto Barbosa Com o presidente da TV Metrópole Olha o que é que deu A parceria de vocês Hoje o homem É dono de uma televisão Pois é Dono de várias Rádio FM Aqui é FM Lida FM Viva Cultura Várias emissoras de rádio E nosso presidente Da TV Metrópole Deixa eu perguntar ele Beto Barbosa Na sua vida Foi uma coisa bacana demais Não é Poço Donde? Boa tarde Bom dia Beto Barbosa Na minha vida Foi mandado por Deus Olha aí Abriu todos os meus caminhos E estando eu chego Eu não nego E hoje Para mim Ele é um filho É um irmão É uma pessoa maravilhosa Que nem o Beto Não conheci na minha vida Até hoje Beto, parabéns Pela sua saúde Deus Cada dia Está mais saúde Que você merece Está nessa terra Ajudando as pessoas Você sempre Fez isso Ajudou Obrigado Poço Donde Você realmente De verdade Não é por estar Na presença dele não Muito bem Poço Donde Valeu demais O Poço Donde Ele faz parte Em todos os momentos Da minha vida Ele faz parte Ele fez parte Continua fazendo parte Porque ele me ensinou Muita coisa Ele me ensinou Me jogou ao trabalho Muitas vezes eu achava Que eu não tinha Tanta potencialidade Para isso Mas ele Você tem capacidade Você vai chegar Me convidou Para ser sócio dele Numa rádio na época Aí eu digo Não Poço Donde Esse negócio de rádio Não é comigo Porque ele já tinha A rádio no sangue Ele já era um cara De visão Andava na vanguarda Ele estava na frente Do tempo Daquela época Ele já andava na frente Foi um dos caras Que impulsionou As bandas de forró Daquela época Várias bandas de forró Ele empregou muita gente Enfim O Poço Donde É uma história no Ceará Do bem De construção Um grande empresário Como é o seu Lunga Que tem a história Do seu Lunga Dos caras que marcaram E tem história No estado do Ceará Então ele é a cultura Legítima do estado do Ceará Chamada Posse Donde Nós vamos continuar Com essa conversa bacana Mas vamos cantar Para a família A família está pedindo Para você cantar Bora Solta mais um Mastro Beto Barbosa Vai Balance no A Balance com o B no C Balance com o BP Você precisa conhecer Velho Vem meu mel Prazer Tupiam Meu corpo O teu corpo Bem colado Muito logo e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Tupiam 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 Você é minha deusa Minha musa Minha lou Wirespiração Vem ficar comigo Vem Minha paixão Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Balance do A no B no C Balance com o PP Você precisa conhecer Vem meu meu prazer Meu corpo no teu corpo bem colado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração Vem ficar comigo, vem, minha paixão Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Dance, balance, dance meu bem Eu estou com você e não te troco por ninguém Eu estou com você e não te troco por ninguém Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Tá aqui, tá aqui, tá ficando Ficando muito legal Nosso namoro é veneno Veneno do bem e do mal Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida, oi Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida, oi Oi, 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 oi Meus caminhos sem fim Quero ter você pra sempre Sempre pertinho de mim Oi, 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 oi Meus caminhos sem fim Quero ter você pra sempre Sempre pertinho de mim Bate feliz O meu coração quando vê você Bate feliz O meu coração quando vê você Bate feliz O meu coração quando, oi Adocica, meu amor Adocica Adocica Adocica, meu amor A minha vida, oi Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida Morena, doce e gostoso Magia do meu prazer Me faz de gato e me faz de gato e sapato Me faz de gato e sapato Me dá, me dá mais prazer Morena, doce e gostoso Magia do meu prazer Me faz de gato e sapato Me dá, me dá mais prazer Adocica, meu amor Adocica, adocica Adocica, meu amor A minha vida, oi Adocica, meu amor Adocica Adocica, meu amor A minha vida, oi Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando... Ei Beto Barbosa o rei da lambada olha aí tudo bom Beto aí o Beto o Carlinhos de Jesus o grande dançarino um dos caras mais famosos aqui do Brasil já foi seu balerino né trabalhou com você foi o Carlinhos de Jesus Jaibe Arouxa que é outro fera da dança os maiores férias da dança já dançaram com você Betânia Josimar Robertinha toda gente maravilhosa A Joelma hoje joga aquele cabelo ah isso aí foi um lançamento seu essa jogada de cabelo que a Joelma joga hoje você sabe de onde foi que veio essa coreografia foi de Poeiras no Ceará essa coreografia hoje quer contar que a Joelma porque a Robertinha de lá né de Poeiras ah por isso que veio de lá aquela coreografia mas foi a Robertinha juntamente com você que criou essa coreografia com Viviane com Betânia com Cida com Adiel com Marquinhos Josimar rapaz era uma turma muito grande o Arthurzinho do Palácio Tutu sei 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 é uma galera do bem ô Beto deixa eu perguntar a você é o que é que ainda falta na vida de Beto Barbosa se é que falta porque você faz muito sucesso entendeu é um grande compositor um grande intérprete faz sucesso no Brasil e no mundo o que é que ainda falta alguma coisa na vida do Beto Barbosa sempre falta como é que é isso aí tá feliz com o que já tem assim assim a gente nunca pode dizer que a vida a gente concluiu enquanto a gente está vivo a gente vai aprendendo todos os dias a gente aprende alguma coisa né com certeza a gente vai aprendendo dar valores a coisas que a gente não dava né a gente dá começa a dar valor pra tua existência pra tua existência pros teus amigos que no início você tá na correria correndo atrás de tudo você não tá vendo nada você quer caminhar subir e você quando chega lá você olha pra trás você por cadê meus amigos você tá só na doença quando eu tive um câncer muito grande né você olha pro lado e pro outro meu Deus cadê tô sozinho com tudo 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 isso que eu consegui na minha vida mas não tenho saúde tô aqui nesse hospital já dois anos nesse leito nessa UTI o mundo comendo lá fora então eu passei da valor cara a um copo de água que eu não dava valor a água a tudo eu não dava valor a um copo de água e eu hoje eu dou valor a um copo de água porque eu passei cara uns 30 dias sem poder tomar água por causa da minha cirurgia eu chorava pedindo pelo amor de Deus eu preciso de um gole de água naquele momento ali porque eu tava muito cirurgiado cortado não podia tomar água né pra não ter vazamento no intestino então eu me lembrava muito de Deus na cruz quando Deus tava caminhando eu me lembro muito sobre desse detalhe aí que Deus pediu água e botaram o fel na boca de Jesus né naquela caminhada então você vai aprendendo hoje eu peço muito cara que eu tenha saúde e que eu viva por mais uns anos pra ensinar coisas que a gente aprendeu para os mais novos que estão chegando isso aí o que você faria hoje você não fez quando você era jovem garotão o que você faria hoje você deixou de fazer quando você era jovem cara o que eu faria hoje era não ter feito nada de errado que eu fiz no passado mas eu acho que você fez no passado foi muito show namorou muito paquerou demais porque você tem fama de um cara é galanteador já fui um cara namorado e na na verdade eu posso falar aqui vou até pedir permissão a primeira dama na posse dono mas eu aprendi isso tudo com posse dono o homem era danado demais ó a primeira dama desculpa aí te defende posse dono pega o microfone aí é verdade o que o Beto Marboza tá falando aqui que o Beto Marboza falou que você era meu mas isso há 40 anos atrás isso antes da primeira dama eu aprendi tudo com ele vai ficar essa coisa você bota pra ele ele bota pra você meu amigo meu amigo meu amigo meu amigo meu amigo tudo que eu fazia era combinado tudo certo pronto ô Beto deixa eu te perguntar como é fazer sucesso lá fora no sul do país no outro qual o país que você já fez shows assim lá fora já fechou quase todos os países do mundo em todas as capitais interiores do Brasil graças a Deus e quando a gente chega lá fora a gente a nossa comunicação a minha língua eu acho que até Deus foi bom comigo nesse sentido porque se Deus se eu tivesse aprendido inglês e espanhol eu não estaria mais no Brasil eu achei ele me embora muito tempo porque a nossa música lá fora quando você sobe num palco cantando merengue porque o que eu canto lá fora eu chamo de cúmbia merengue né então eu tenho até uma música que faz muito sucesso lá fora cantada por outros artistas né você teria ido embora não que você não ame demais o Brasil mas por as oportunidades grandes que tem lá fora eu ia me embora porque era muito mais fácil eu chegar lá entendeu mas você jamais vai deixar o nosso Brasil porque você ama demais esse público maravilhoso o Brasil e eu não largo o Ceará também né você vê que eu tive todas as oportunidades você adoro o Ceará para ir embora do Ceará e nunca fui nunca fui nunca me deixou e sou um dos maiores divulgadores do estado do Ceará eu sei disso aonde eu estou nesse Brasil e nesse mundo eu toda hora estou falando de Fortaleza nos cearenses porque eu agradeço os cearenses eu estou aqui por causa de um cearense que é o Pocidonio coisa boa merece aplauso né estar aqui por causa do Pocidonio deu um eu aprendi a mais estado primeiro que no meu estado não tem praia quando eu cheguei aqui meu irmão me leva para ver a praia aí o Célio dizia para mim calma que tu vai ver a praia meu irmão quero ver a praia e quando eu nunca esqueço eu vinha na desembargador morena agora eu vou te levar para ver a praia mais ou menos meu Deus a praia bom já que você está falando o lance de praia eu vinha até hoje eu moro em Messejano quero aproveitar o Ensejo para mandar um grande abraço para todos os bairros queridos de Fortaleza nós temos graças a Deus uma audiência muito bacana mas eu vim um dia eu vim em Messejano no meu carro e você vinha de uma praia mais uns amigos e umas amigas aí de repente você quando você me viu aí você parou seu você o motorista mandou o cara parar na frente do meu carro e a gente desceu ficou conversando talvez você não lembra desse detalhe foi Messejano faz muitos anos já isso a gente era novinho essa daí a cabeça falhou a gente era novinho vamos cantar mais um pouquinho para a família mas nós tivemos muitos encontros muitos encontros bacanas e o Tato na época ele era o galã dos artistas ele era o galã ah você mas você Beto você que é o galã até hoje eu dizia que o Tato já foi já então agora eu vou aí eu levava e entrava com a moleca na moça se entrasse do lado dele não dava para ninguém não dava para mim não vamos cantar mais um para a família solta o maestro Vito Preta grande sucesso de Beto Barbosa o seu domingo Tato Júnior e aí meus amigos Queiroz Parente Leilinha Souza Ayrton Paulista Cleiton Paulista Carlos Marcieri Rayane Marcieri Ney Esplendor Vita fala pra mim fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Vita fala pra mim fala como é que o meu condado fala o que você sente por mim será que vou será que você me quer será que você vai ser a minha mulher será que vou será que você me quer será que você vai ser a minha mulher diga o que será para cuidar de Deus manda manda o seu corpo no meu se encontrar bateu legal bateu forte a capoeira pintou, virou, varreu minha cabeça bateu legal bateu forte a capoeira pintou, virou, varreu minha cabeça preta 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 fala pra mim fala o que você sente por mim Oi, 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 oi preta fala pra mim fala como é que o meu condado fala o que você sente por mim será que vou será que você me quer será que você vai ser a minha mulher será que vou será que você me quer será que você vai ser a minha mulher diga o que será para cuidar de Deus manda o seu corpo no meu se encontrar bateu legal bateu forte a capoeira pintou, virou, varreu minha cabeça bateu legal bateu forte a capoeira pintou, virou, varreu minha cabeça meda o que você vai ser o que você vai usar é que você vai Beto, bebe uma goazinha fria aí. Você sabia que o Reginaldo Rossi aprendeu a tomar um whiskyzinho dentro do... Mas aqui não tem. Aqui eu juro pra você mesmo. Não, aqui é um energético. Ah, tá bom. Ótimo. Pra dar mais ânimo, né? Dono das Óticas Boris trouxe um presente pra você. Pode ficar à vontade, Boris. O maior presente deste domingo é a presença do Beto Barbosa. Beto Barbosa, com certeza. Porque o Beto Barbosa é alegria. É um patrimônio que o Brasil tem, Beto. Você é um cantor que realmente faz com que o povo em casa e aqui se movimente, vibre e sinta essa energia maravilhosa. Esse presente que eu trouxe pra você aqui da Ótica Boris é muito simbólico. Se esse óculos aqui fosse de ouro, aí sim, era um presente maravilhoso. A simbologia está no coração, no amor e no sentimento que você recebe um presente de um amigo que tem história. Ótica, olha aí, Ramon. Ah, mas é lindo. Mas é lindo. Olha. Pronto. Dá um clique aí, dá um clique. Dá um clique aí, Beto Barbosa. Você está em forma, está dançando. Eu fiquei aqui vibrando como é que você consegue ter tanta energia. Dançou com todas as meninas aqui do programa, as bailarinas. Parabéns. E eu quero também lhe parabenizar como empresa, o Ayrton Boris, o Cleito Boris, você que é o patriarca de tudo isso, pelo seu incentivo que você dá à cultura do Estado do Ceará. Você sabe que não existe cultura sem um apoio empresarial, né? Então você apoia os artistas, você apoia o programa. Porque pra fazer um programa desse, Boris, não é fácil, é caro, as despesas são altíssimas. E se não forem vocês, se não fossem vocês como empresários, empresários, apoiando, essa cultura não chegaria até onde chegou. E parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigado. Obrigado, Boris. Quero lhe parabenizar também, viu? Obrigado, Boris. A audiência total. Obrigado, Boris. Muito obrigado, querido. Beto Barbosa, eu vou pedir o intervalo, mas nós iremos continuar aqui. Fica aí as bailarinas, por gentileza. Vamos para o nosso intervalo. Apoio Cultural. HS Baterias. Mais força para o seu carro. Monte Frios. Qualidade e confiança é aqui. JCVC Galvanoplastia. Tudo em galvanização e cromagem decorativa. Aquinaldo Automóveis. Veículos nacionais e importados, sempre com os melhores preços. Diebe Noivas. Satisfação e elegância. Tudo em um só lugar. Vidraçaria Cassimiro. O rei dos portões e dos basculantes. Óticas Boris. Especialista em óculos de grau. Parlumim. Tudo em alumínio para o seu lar. O lourinho mecânico. Traga o seu carro para quem sabe o que faz. R1000 Home Center. Construindo sonhos e transportando o seu futuro. Mab Metais. Produto em metal personalizado para a sua marca. Brisa Automóveis. 20 anos de tradição no mercado automobilístico. 20 anos de tradição no mercado automobilístico. Tchau.